Bom dia, boa tarde, boa noite, galerinha do meu canal Alex Truck Portugal É isso aí galerinha, quanto tempo hein? Quanto tempo que eu não mostro a minha cara feia por aqui Mas como eu disse lá atrás Que eu iria estar parando o canal aí De vez em quando eu faria algum vídeo, algum short pra postar aí E hoje eu tô aqui parado esperando terminar a carga, né? A descarga já foi feita Tô esperando terminar a carga Resolvi ligar a câmera um pouquinho aqui, galera E pra quem não gosta das minhas falas Já vou pedindo encarecidamente que saia do canal, saia do vídeo E vá ver Chapolin Colorado e Chaves Porque mais uma vez tô aqui pra falar coisa que muitos não gostam Principalmente os patrões, né? Só essa semana Dois parceiros aí de estrada Relataram pra minha pessoa Mudou a mesma... os mesmos acontecimentos Só mudou a empresa E mudou o personagem... os personagens, né? Antes de tudo, tô aqui em França Descarregando e carregando pra retornar a Portugal E tá tudo correndo mais ou menos bem Atrasou um pouquinho a carga aqui Vamos ver se vai atrasar mais Mas é normal aqui nessa empresa Onde eu vim essa semana Não é de se estranhar e não é de se assustar E não tem que esquentar muito a cabeça Porque não vai adiantar nada Já tô ficando de cabelo branco Já tô perdendo a sobrancelha aqui, ó Deve ser estresse, né? Saí do Brasil achando que aqui ia ter menos estresse Mas esse estresse é praticamente o mesmo Voltando a pau do assunto aí, galera Pra não enrolar muito Dois parceiros aí Relataram que passaram A mesma circunstância E isso é... É dito, de certa forma, normal Em Portugal E, de certa forma, na Europa Aí eu pergunto Antes de relatar o ocorrido Eu pergunto Normal? Estamos no século XXI? Ou estamos na época do... Dos gladiadores Do Império Romano Onde existia hierarquia Que o... O trabalhador, o pobre Tinha que ser subordinado A humilhação, ameaça Será que voltamos à era Das cavernas? Se for pra voltar à época das cavernas Então vamos agir Em conformidade, né, não? Por quê? Comigo ainda não aconteceu Quer dizer Aconteceu uma vez Quando eu cheguei Pouco tempo Mas eu cortei as asinhas Do... Da pessoa na época Cortei as asinhas da pessoa Na moral Na base do Cepacol, né? Como se diz Por enquanto Ele não precisou De usar a força física Nem a brutalidade Agora Se for preciso Eu não vou mudar de roupa Eu saí do Brasil Correndo da violência Correndo da ignorância Da falta de empatia Da falta de respeito De muitos Não de todos Porque graças a Deus A maioria são pessoas idôneas As pessoas do bem Como eu Sou pessoa idônea As pessoas do bem Mas só que Se for preciso Partir pro lado do mal Não vou trocar de roupa Não vou levar desaforo pra casa Nunca Meu pai me ensinou uma coisa Se bater aqui Vai levar Se ameaçar Eu resolvo antes Da pessoa pensar em resolver A escola que eu estudei Da vida Estou com 44 anos A escola foi muito boa Já rodei mundo, sabe? Já morei No meio de bala cruzada Chumbo cruzado Já morei No ponto de referência Do narcotráfico Sabe? Já tive N's e N's amigos De toda Estirpe Que as pessoas Imaginarem Mas eu preferi Seguir o caminho do bem Do trabalho Da honestidade Só que uma coisa Eu aprendi Não ser humilhado E muito menos ameaçado Esses amigos Foram ameaçados Um Relevou Não tomou Iniciativa Não Correu atrás Dos direitos Está esperando Ver se vai ser resolvido O outro Deu o grito E cortou Também O tupetinho Do patrão E disse Não grita não Meu amigo Que as coisas Ficam ruim E o recado Vai estar dado Aqui no vídeo Nós brasileiros Som pessoas Trabalhadoras Honestas Temos um coração Muito bom Mas muito De nós Aprendeu Na vivência E na educação Em casa Que desaforo Não se leva Para casa Muito menos Ameaça Eu sou um Que uma coisa Que eu não admito É ameaça Nunca vou admitir Se me ameaçar Vai resolver Vai ter que ser resolvido Na hora Vai ter que ser resolvido Na hora E se for preciso De correr Atrás de prejuízo Eu vou correr Porque uma coisa Também que eu aprendi Naquele mundinho Tortuoso Que eu vivi Na época É que Vingança É um prato Que se come frio Entendeu? Então Pense duas vezes Em ameaçar Nós brasileiros Porque nós Não viemos Para cá Para ser ameaçados E muito bem Muito menos Hostilizados Humilhados Muitos aceitam Mas já que é Para voltar Na época Das cavernas Né? No império romano O que seja Para não falar Palavrão aqui Que eu nunca Falei palavrão No canal Não vai ser agora Já que é Para voltar Vamos voltar direito Já que é Para voltar lá Vamos voltar direito Espada contra espada Já chega Não? Passou da hora Então quer dizer Então Que o empregado É obrigado A permanecer na empresa Embaixo de humilhação De idiotices E falta de direitos Falta de Condições de trabalho Porque Senão o empregador Vai ficar Tristinho Raivoso E vai querer morder Não morde não Não morde não Porque Você pode perder Os dentes Vai ficar muito caro Então pensa duas vezes Em ficar ameaçando Hostilizando Maltratando Pisoteando Nós trabalhadores Nós brasileiros Porque Quem avisa Amigo é Uma hora Vai dar merda Por enquanto Pelo que eu estou vendo aí Nos relatos Que estão acontecendo O pessoal está sendo pacífico Mas uma hora Vocês vão encontrar um E vai dar merda E depois da merda feita Não tem como voltar atrás não E nós sabemos que Foram Para não falar Palavrão Dane-se a merda Eu me lixo Para merda Se eu preciso Voltar para o Brasil Deportado Algemado Preso Um mudo de roupa não Mas aqui Só papai bateu Mais ninguém vai bater Mais ninguém Nessa vida O último que bateu Não ficou Para contar a história Então aqui Mas não é homem Mas não é moleque não Ok E muito menos Otário Acabou com a babaquice É papo reto Conversa No respeito No nível Saiu do nível Já acabou o respeito Então As consequências Vão vir Então pense duas vezes Nas atitudes Ok Chega da palhaçada E vocês que estão sendo humilhados Aí galera Chega Ninguém tem o direito De humilhar ninguém Nem patrão Nem ninguém Pô Se a gente faz Fazemos nosso trabalho De acordo Cumprimos com 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 o contrato Não deixamos pendências Vestimos a camisa Porque na hora De decidimos Por algum Motivo Ou por um motivo Que os próprios Empregadores deram Sair da empresa Eles vão querer ameaçar Humilhar Isso vai acabar Até aparecer um Que vai Que vai mostrar A capacidade De se defender Então Já vou avisando Desde agora Pague pra ver não Pague pra ver não Desculpa aí galera Mas é Alertando aí Porque chegou A palhaçada Nem aqui Nem em lugar Nenhum do mundo Nem aqui Nem em lugar Nenhum do mundo E xenofobia Também está acontecendo Muito Tá Racismo Está acontecendo Muito E isso vai ter Que acabar Depois não reclama Se nós Trabalhamos Se nós Viemos em paz Trabalhar Produzir Agradeça Porque sem nós A economia estaria Sabe No fundo Poço Muitos aí Eu reconheço Estão vindo Pra criar problemas Sabe Muitos bandidos Criminosos Estão vindo Eu sou contra Sou Mas nós Que viemos pra cá Atrás de paz Foi porque Nós não tínhamos paz lá Foi porque lá Nós não aceitávamos Resolver a paz Na base da conversa E aqui É a mesma coisa Eu não vou resolver Paz na base da conversa Eu Ofereço a paz A troco de paz Agora Se comprar Intolerância Vai ganhar Vai ganhar Intolerância E onde vai chegar O limite Sei não Paga pra ver Um abraço Com Deus Tudo de bom Força, foco, fé Perseverança sempre Deus nos comando sempre O recado tá dado Depois não reclama Fui Tchau